Estamos nos ares com mais um Aperta o Rec. Na edição de hoje, eu converso com o meu camarada fotógrafo da nossa militância, Phil Wisman, o dono da página, criador da página Baseado no Cotidiano. Eu não sei nem como que vai ser. Ah, vamos numa bombadinha. Joga, moleque. Joga com tudo aqui, porra. Esse aí entende. Tava lembrando hoje, cara. Tava aqui em casa lembrando de nós, né? Lembrando que eu te conheci pessoalmente. Eu já conheci seu trabalho, já estava foda o Baseado no Cotidiano, né? Pra quem não conhece, inclusive, acho difícil que não conheça, porque muita gente já conhece o trabalho e acha muito maneiro. Quase todo mundo que eu falo, pô, vou falar com o Phil. Aí, pô, Phil, eu falo, pô, tá ligado? Baseado no Cotidiano. Hoje, a amiga minha que tá aqui comigo hoje, eu falei, pô, ah, um cara que faz umas fotos baseado no Cotidiano. Eu falo, porra, maneiro. Já vi sim, achei super interessante e tal. E a gente se conheceu, eu conhecia já teu trabalho, tá ligado? Achei era maneiro, mas a gente se conheceu, mano, num dia da Cannabis contra o Câncer, tá ligado? Foi da Cannabis Medicinal ali na... Isso. No Museu da Manhã ali perto, não era? Não, mas não foi na semana de novembro. Foi, foi, foi. Acho que foi. Foi isso mesmo. 7 de novembro. Foi em 2016 que a gente tava ali, eu fiz foto sua, eu fiz foto da Nabrisa. Foi isso, a gente tava ali na frente, teve o planta, o planta tocou ali, foi muito do caralho, porra. Foi maneiríssimo, mano. Eu fui por intermédio da Nabrisa, inclusive. Foi a Ná que falou, pô, vai rolar, é maneiro. Aí eu fui, aí chegando lá, tava você, aí ela me apresentou e tal, achei, já achei a galera maneirona. E assim a gente se conheceu. E dali começamos, né? Dali já fomos fazendo uma amizade, passamos o dia lá cobrindo as paradas, tirando foto pra caralho. Eu gravando pro JM. Isso depois foi até pro ar, pro JM e tal. Foi bem bacana. E aí a gente conheceu lá pessoalmente, aí fudeu, né, filho? Aí depois todo lugar de maconha que eu te achava. Eu fiz a sua foto esse dia com o microfone do JM. Aham. E uma folha, foi uma folha. Foi uma folha que eu fui baseado. Foi, foi uma folha. Foi uma folha. Eu acho que foi uma folha. Tava segurando a folha atrás assim, o microfone na frente, tá ligado? Pô, ou o contrário. Eu achei muito foda. Você tinha comentado, o pessoal já conhece o Baseado no Cotidiano. Eu fico muito feliz por isso. Porque é um projeto muito nosso. O que eu mais quero é isso. Porque agora a gente tá numa pandemia, né? Mas antes, mano, quando tava em evento eu tava com a câmera e tava lá. Vamos lá, vamos fotografar todo mundo, todo mundo, quem me chamar. Porque é isso, eu quero mostrar a pluralidade que nós somos. Nós não somos aquele mano que vive o que a natureza dá ou que fica procrastinando a vida inteira e fica só comendo, sei lá, os clichês clássicos que jogam pra um maconheiro, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante. Eu gosto muito de fazer esse trabalho porque é isso, é desestigmatizar, tirar a caixinha que querem sempre colocar a gente. Até na palavra maconheiro, pô. Se alguém me chama de maconheiro é porque sabe que eu tô com maconha. É apenas isso. É, cara. E tá tudo bem. Sim. Exato. Não é aquela coisa, não. Ô, ô, maconheiro, não. Maconheiro, sim. Maconheiro. Maconheiro com orgulho. Exato. O projeto me deu essa possibilidade, sabe? Conheci muita gente. E consegui chegar em várias pessoas diferentes. Pô, eu já fotografi. É muito maneiro. É muito maneiro. Eu fotografi praticamente... É foda falar todo tipo de gente porque é muita gente, mas tem uma vasta de pessoas. Porra, com certeza, mano. Eu acho que desde o começo você fala sobre isso, né? Desde que eu... Tipo, eu já achava maneira proposta. Aí quando eu te conheci, né? Você começou a me falar mais da brisa, né? Desde o começo do Basar do Cotidiano. E você sempre me passou essa ideia de que, mano, não é um trabalho só meu. É um trabalho das pessoas que querem fotografar comigo também, mano. E é muito importante esse negócio de você ver que é uma conjunção, tá ligado? Não é só você fazendo tua arte. Você precisa que a pessoa queira se expor também. Até porque maconha é um tabu gigante. Nem todo mundo quer se expor. E ainda te mandar um texto, tá ligado? Pra fazer o bagulho ficar bonito. Foto contemplando a opinião da pessoa ali. O que ela acha da maconha. Pô, muito maneiro, cara. Eu acho que é bem revolucionário. E a galera amou, né? Então, eu queria falar sobre isso. Eu coloquei essa coisa do texto. Vou falar um pouquinho como que eu comecei isso. Em 2015, eu morava no Flamengo. Eu sempre dava umas festas na minha casa, né? E nessas festas, eu sempre tava com a câmera. E maconha é uma coisa presente na minha vida desde os meus 20 anos. Assim, presente cotidianamente, baseado no cotidiano real. E, assim, nessa coisa de fotografar e tudo, eu comecei a pirar e fotografar passando baseado por os amigos. Porque eu sempre gostei dessa quebrar essa quarta parede. Essa coisa de ficar entrando na foto é uma coisa que me interessa muito. Que é a quebra da quarta parede, você se incluir. E você faz isso muito bem com as fotos do teu braço chegando e tal. Eu acho foda, mano. Dá um quê de ponto de vista na parada, tá ligado? Eu consigo colocar a pessoa como se ela tivesse como ali. Eu consigo te transportar pra estar junto comigo, digamos assim. Porque quebra, você não espera, você entra no quadro. E o que você tava falando? Ah, e eu comecei a fazer isso em 2016. Eu fiz um ensaio pra SB. De moda de roupa e tal pra eles. E nisso eu comecei a pensar. Mano, olha que maneiro. Eu tô fazendo essas fotos. Eu aproveitei e fiz essas fotos com a galera. E eu falei. Cara, que maneiro. Agora, o que eu faço com isso? Eu falei. Calma. Porra, mano. Vou perguntar por que a galera fuma maconha. Ou por que é favorável regulamentação. Porque, pum. Comecei a pensar. E eu já conheci um mano de Nova York, um fotógrafo. Humans of New York. Um fotógrafo que ele andava pelas ruas de Nova York. Sentava na esquina ou em alguma coisa. Olhava pras pessoas. E perguntava, conversava. Um foto jornalista. Então, ele tinha uns textos maravilhosos. E umas fotos de uns retratos bonitos. Não tinha inserção. Não tinha essa quebra de quarta parede. De vídeo baseado e tudo. Porque é foto jornalismo. É muito mais mostrar a contemporaneidade. Mostrar muito mais as pessoas da cidade. Quem está ali vivendo. Do que a maconha. Não tem maconha alguma, né? E agora, o cara rodou o mundo todo. O cara rodou o mundo todo. A última vez que eu pesquisei sobre. Ele estava na Venezuela. Fala fotografando os dois lá. E o cara fez um trabalho genial. Aí eu pensei. Mano. Vou colocar. Vou perguntar as pessoas. E é isso. O texto. A pessoa que eu dou voz às pessoas. Isso eu deixo bem claro. O texto que está ali. Não sou eu que escrevo. Eu só reproduzo. Assim. Eu só copio. E mando no direct. E colo. Infelizmente, eu tenho muitas fotos sem texto. Que as pessoas não mandam. É isso. Sem texto é muito complicado. Porque eu acho que eu acho que o meu trabalho, ele precisa dos dois. Tem foto que, desculpa, não está tão bonita. Mas o texto, irmão. O texto parece que, assim, é aquilo. É aquilo. Deixou a foto mil vezes mais bonita. Sabe? E é um canto. Tem foto. Mano. Tem foto que eu achei, tipo. Foto, assim. A foto está feia. Mas o texto está maneiro. Vai ser isso mesmo. Porque eu errei. Eu erro. Não. Caralho. Tem foto que eu tenho que salvar ali. Tem foto feia tua não, filho. Tem foto feia tua não. Já fui lá no teu Instagram um milhão de vezes. Tem foto feia tua não. Todo respeito. E a edição que tu faz depois fica muito bom, mano. Sou fã. Há um tempão, tu sabe. Tem a questão de foco. Onde eu quero... Ó, uma coisa que eu queria comentar. Não sei se a galera se liga nisso. Mas a minha foto, em tese, é crime. É, né? Porra. Quantidade de maconha que tem lá. Todo mundo segurando baseado. Como é que... Mas o ato. O ato de passar baseado. É o crime. Mas também tem a questão de que é um ato pretérito, né? Então, já foi. Nem fumo. Já foi pra mente, cara. Nem fumo mais, entendeu? Não tem como haver processo por causa de foto. E isso é muito legal. Isso é muito legal. É aquela brechinha que a gente... Opa! É a brecha que a arte precisa, irmão. Pra fazer o trabalho bem feito, tá ligado? Mano. Me conta aí. Ó, em 2016 eu comecei. Eu postava as fotos de maconha. E falava que era o Uruguai. Aí os cultivos dos amigos aí... Ô, é Uruguai, irmão. Nunca tinha ido pra aquela porra. Ih, mas é Uruguai. É a maneira de se defender, mano. Rolou também quando eu trabalhava no Rampadão. A gente quando postava parada assim era isso. Não é aqui, tá ligado? E é chora, tá ligado? É óbvio. Era óbvio que era no Brasil. Mas não é. Tamo falando que não é, então não é. É num lugar legalizado. Tá tudo bem, tá ligado? É. Não é aqui não. Não é um povo. Mas... É isso. Tô baseado no cotidiano. Começou em 2016, já primeiro de outubro. Esse ano eu vou completar cinco anos dessa bagaça. Infelizmente a gente tá com dois anos aí. Em uma pandemia que a gente tem que ficar numa disciplina absurda. Mas quando as coisas melhorarem, quando a gente vai começar o jogo doidinho, a gente volta pro pique que a gente gosta. E falando em rolê doidinho, mano. E falando em aniversário do Baseado no Cotidiano, eu lembro daquela festa em São Paulo, né, meu amigo? Caralho! Que festa foi aquela, pesada? Nossa, ficamos muito doidos, irmão. Foi muito maneiro. A festa é linda. Linda. Exposição do Baseado no Cotidiano. Só DJ amigo muito, muito, muito bravo. salvando na Casa Sementes, que fica no Sumaré. Não, não é Sumaré. Eu esqueci onde é. Mas é um lugar maravilhoso, mano. E, mano, é um lugar... Foda. E abraçou tudo. E, assim, família de São Paulo foi um peso. Um peso. Isso foi muito maravilhoso. Geralt te adora. Uma festa foda. Ah, e vamos ser sinceros. Quando é uma festa de um doido que fala sobre maconha, que fala sobre maconha, que vai ser aquela coisa... É, vamos ficar à vontade aqui na festa. Melhor coisa, mano. Aí falaram aqui agora a Karen. A Karen comentou aqui pra gente. A Paulistana tá com saudade de vocês. A gente precisa fazer mais evento lá, cara. A Paulistana tá com saudade. Vou voltar a fazer evento. É só, gente. É só... É só poder, né? É só poder voltar a uma vida, assim. Uma das primeiras coisas que eu vou voltar a fazer. É exposição. Eu preciso fazer exposição na rua. É uma coisa, assim... Eu tô esperando a segunda dose, que é no final de outubro. E é isso. Eu tô me aguardando pra tomar a segunda dose, pra voltar a fazer uma exposição. Eu preciso trabalhar, assim. E tu fazia muita intervenção na rua, mano. Tu fazia muita intervenção na rua. Era muito importante isso. Exatamente, mano. E na Paulista... Tu lembra? Na Paulista, mano. Na Paulista a gente pegou uma esquina lá. Era você. Foto sua. Arte dos Anons também tinha. Levando a maconha pra Paulista, mano. No meio da Avenida Paulista. É isso aí mesmo. Geral olhando. Geral vendo. Caralho. Que isso? Os caras com as plantas de maconha na mão, com o baseado na mão. Esquina da Caixa, Avenida Paulista da Esquina da Caixa, número de 1842. A gente fez... Pô, eu fazia muita exposição ali. Ali é a melhor esquina. Porque eu consigo pendurar em três postes ali. E ainda tem a galera do skate. Ou seja, porra, skatista, maconheiro. Muito maneiro. Porque a gente estava em São Paulo. Aí teve um evento lá. Aí domingão não ia ter porra nenhuma. Aí eu falei. Já não vamos fazer exposição. Já não vamos fazer exposição. Vamos fazer exposição. Tem que fazer exposição. Aí a galera, porra. E é muito maneiro isso. Porque... Assim, a galera do... Ele tem que se jogar na rua, gente. A rua não é. A gente tem que tomar ela. Fazer exposição. Então, artistas têm que tomar. Então... A gente tem que ocupar o espaço, né, mano? Uma das... Exato. É nossa. E eu acho que... A situação mais interessante... É de gerar esse confronto com as pessoas, tá ligado? Que não estão esperando para ver aquilo. E elas são quase que obrigadas a pensar sobre o assunto, mano. Porque tem uma foto de maconha espregada na cara delas, tá ligado? Olha. Uma das primeiras exposições que eu fiz... As minhas fotos foram agredidas. Entenda. Agredidas, não. O pessoal passa e dá um tapa. É um tapa, assim, tipo... Não um tapa, tipo... E aí, legal. Não. É um tapa de... De contentamento com a arte. E isso é tão bonito. E... As minhas fotos foram agredidas, mano. E isso eu achei muito maneiro. Eu achei, tipo... Cara, muito legal. Muito obrigado. Assim, eu consegui... Você me agrediu uma foto. Eu consegui tocar em você de uma forma que você teve que agredir uma foto. Cara... Eu te toquei mentalmente num ponto que você tem que me tocar fisicamente, tá ligado? Isso, assim... Isso é foda. Na Sinelândia já aconteceu isso. Aconteceu em São Paulo algumas vezes. E é muito maneiro. Eu gosto, eu gosto. É um... É um... Porque... Pensar. Com certeza aquela pessoa... Estou ali, pum. E como eu já ouvi muita gente passando pelas minhas fotos e falando... Ih, ó. Pra mim, a cólica é a melhor coisa. Ih, ó. Melhor que, sei lá. O remédio pra dormir. E... É muito maneiro. Uma exposição é muito maneiro. Por isso. Pelas pessoas que estão passando. Tem gente que nem esperava ter alguma coisa de maconha ali. Tipo... Caraca, o que é aquilo ali? Aí vai lá, vê uma foto. E do nada, você lê atrás da foto. Ah, e tem isso. É a foto na frente. Atrás da foto. Tem o texto da foto. Tem o texto que a pessoa escreveu. Falando sobre a sua relação com a maconha. Então... Ah, é revolucionário. Eu falo mesmo. É revolucionário. Pra mim, é. Mano. Eu também acho, por exemplo. E são personalidades conhecidas. Tipo, a pessoa passava lá na esquina e vinha uma foto do Boixá. Né? Tipo, assim... Né? Que saudosa memória. Mas uma foto do Boixá com uma planta de maconha, mano. Quem não vai querer ver uma foto do Boixá segurando... Caralho, que porra é essa? Boixá. Ah, ou então outra pessoa famosa. Caralho, que porra é essa? Marcelo D2. Caralho, que porra é essa? Eu não sei quem com uma planta de maconha. Mink com uma planta de maconha. Mas... Ó. Mas o Boixá é muito legal. Tem gente que já reconhece o Boixá. Aí, de cara, tem gente que acha que é o Drago de Varela. Caraca. É sério. É muito engraçado isso. E qual foi a personalidade, mano? Que você... É... Que você tirou a foto e falou, mano... Essa foto aqui vai ser fora. Totalmente esse ano, maconha. Ó, tem uma foto que eu gosto muito, muito, muito. Que é a do Xamã, em 2016. Quando eu tava de bobeira, eu cheguei na antiga Janjalapa, que era no número 7 e meia. Que eu tava no último andar e tal. Eu fiz a foto da galera doida do Davi Ataque. Fiz foto da Juju. Aí, eu nem conhecia o Xamã, mano. Quem é o Xamã? Mano lá, tipo, pá. Portão, bonitinho, pá. Eu falei, ah, faço. Quer fazer foto, doido? Quero. Tá bom, eu peguei. Fui, pô, pô. Aí, derrubbei com ele de novo, no outro evento. Aí, já trocando ideia, pá. Aí, pô, eu faço rap. Aí, eu falei, pô, maneiro, maneiro. Mostra aí. Me mostrou. Eu falei, caraca, que foda, doido. Aí, foi um doido que virou um amigo, assim. Eu já não falo que já há muito tempo. Mas, assim, é um doido que... É uma foto que eu acho que ficou muito bonita. A textura da foto, as cores da foto e tal. Tem outra foto que eu tenho até lá na exposição. Que foi uma foto que bateu no coração mesmo, assim. Eu tava em São Paulo, Dia dos Pais. Aí, eu tô lá fazendo exposição na Avenida Paulista. Eu pensei, mano, Dia dos Pais, Avenida Paulista. Vai estar o quê? Vai ter tudo que é pai maconheiro naquela porra. Vai ver. Vai, pum. Aí, eu tô lá. Aí, chega um senhor. Um manuel lá pelos seus 50. Com um filho no colo. Com a camisa, assim. Vegetarian. E a folha de maconha em cima. Aquela classicona, sacou? Aí, eu falei, boa tarde, senhor. Ele tava parando, assim, dando as fotos. E eu pensei, viu? Caraca, que massa, mano. Que cena linda. Aí, eu falei, posso fazer um retrato do senhor? Aí, ele, pode. Aí, eu peguei uma folha. Cara, é uma foto que eu tenho pra exposição. Ela tá em exposição. Porque é uma das fotos que, assim, simples. Não tem texto. Mas, é uma foto linda. Assim, a história dela deixa ela muito maravilhosa. E a foto que eu queria fazer demais. Eu tenho muita galera do rap. Muita foto da galera do rap. Da galera da maconha também tem muita gente. Eu gosto de foto no carnaval. É muito legal. Porque o fotógrafo tem um momento que não tem como fotografar um a um, não, mano. Da repente, tem um bonde de dez ali. Todo mundo quer fazer um retrato. Aí, eu chego. Que é um a um ou que é grupo? Aí, a galera chega. Que é grupo? Eu falo. Por quê? Porque, senão, eu vou ter que... São dez pessoas, doido. Eu preciso que tenham os dois baseados pra fumar com aquela galera pra fazer a foto. Aí, a galera... Pá! A pessoa não vai apertar dois baseados na correria doida. Aí, eu adoro quando já tem, tipo, um... Aí, eu já pego a folha. Eu pego o... Eu gosto muito dos salva-nois que o Alonso faz pra mim, né? Porque... As plaquinhas. Sim. Porque me ajuda muito nisso. Porque é aquilo lá. Às vezes, o cara quer fazer... Alguém quer fazer a foto. Eu não tenho baseado. A pessoa não tem baseado. Pô, a plaquinha salva-nois e tudo mais. É um detalhe. Eu acho muito legal. E... Me ajuda. Aí, quando eu faço foto... Eu gosto muito de foto de grupo. Porque, mano... Se você parar pra ver... Você analisa a foto e você começa a rir. Tem muita coisa engraçada em algumas. A cara de um... Aí, o outro tá segurando... Segurar, tipo, no baseado, tá segurando no meu dedo. Ou eu tô segurando... Mano, eu sou craque em segurar dedo das pessoas achando que é o baseado. Sabe? Caralho, mano... Eu sou baseado. Eu sou baseado. É o dedo. Mano, esses são editais... Uma foto e você vê. Ih, pegou o dedo. Boa. Pegou o baseado. Ih, pegou o dedo. Ih, pegou o dedo. É muito legal. E é muito doido que, tipo assim... Você fica brisando nisso porque depois você edita as fotos, tá ligado? Você olha milimetricamente cada parte e você é mó marola. É igual quando eu edito vídeo também, tá ligado? Você vê o que não vai pro ar, essas coisas. Você fica assim... Caralho, que história gigante por trás disso tudo. Que as pessoas vão ver. Um recorte, tá ligado? É muito maneiro. Alguém perguntou aqui embaixo agora sobre um trabalho que você tem feito com a lente macro. Trabalho foda que você tem feito, mano. A galera tá pirando nisso. De onde veio essa ideia, mano? Como é que foi isso? Como começou? Isso, eu tô... Isso é uma coisa muito engraçada. Isso tá sendo um estudo. Essas macro, é tudo estudo. Gente, é a primeira vez na vida. Mano, inclusive, muito foda você fazer as macros justamente com isso, né? Tipo assim. Nenhum outro país do mundo rola isso, mano. Esse macro eu comecei a pensar muito em novembro do ano passado. Eu tava pensando... Ano passado não foi um ano que eu não consegui produzir extremamente porra nenhuma. Até o carnaval. Eu fiz as fotos de carnaval. Depois do carnaval eu não trabalhei e não consegui. O que me ajudou foi a venda de camisa. Até hoje. E... Aí eu pensei... Não, mano. Ano que vem eu tenho que pensar em alguma coisa. A gente continuar ainda mais intimistas, digamos assim. Exato isso. Mas eu tenho que criar alguma coisa pra não furtar. Não furtar. Sim. Os artistas têm que produzir e furtar. Tendo isso em vista, eu fiquei pesquisando sobre macro. Me apaixonei. E tenho estudado esse ano todo sobre isso. Vendo como chegar às minhas missões, às minhas técnicas de fotografar essa porra. Porque, assim... Você tem que aprender outras coisas, desaprender outras coisas que você tinha como extinto. Mano, eu acho muito foda que cada série nova de paradas que você começa a fazer no teu trampo vai agregando paradas novas. Você vai aprendendo coisas novas que você vai aplicando nos próximos projetos. E assim vai sempre crescendo, né, mano? O do Ano Que Vem. Eu já tô aqui, ó. Que vem. Que vem. Mas é, né, cara? Porque a galera também... A galera acha... Ano que vem o quê? Eu não corto no final. Fotografar pessoas. Vou começar... Eu tô com uma ideia. E eu vou ver se se torna viável. Mas Eu quero mostrar as relações Isso é muito legal Eu vou começar a falar sobre isso Porque eu tenho pensado muito sobre essa série Porque É isso Essa série que eu tenho feito atualmente É uma foto toda sexta-feira Durante as 52 semanas Anotem E é muito louco dividir o ano Em semanas Muito por mês Mês e dia, mês e dia, mês e dia Esse ano eu acompanhei ela por semana Por exemplo, hoje a gente está entrando na Trigésima sétima Semana E Assim É louco já, falta pouco No final do ano, mano, e é muito louco Barra 52 Acabou a série Aí ano que vem meu Instagram Volta a mais ou menos o que era Antigamente Baseado Assim, um pico maneiro Essas coisas Mas foi Revolucionário Por que que eu fiz esse projeto Esse ano? Existe uma Uma brincadeira, digamos assim De fotógrafos Quando a gente está começando Pelo menos Tinha quando eu comecei A 10 anos Você se forçar A fotografar Diariamente E postar Diariamente Uma foto Isso faz você criar Sabe o passado Ano retrasado? Ela fez esse projeto Essa A brincadeira É isso, é você se forçar A criar Você se forçar A pensar Sobre a fotografia O que que é O que que não é O que que você pode Agregar diariamente Para a sua fotografia Para a sua arte E Pensar sobre Essa série que eu tenho feito Dos 52 É É isso Assim É um É um estudo Toda semana É um estudo Para esses dias Eu comprei um equipamento novo Que é um Tripés de rafa Eu ainda estou me acostumando Com ele Então essas fotos Hoje Por exemplo Elas estão diferentes Um pouco Porque eu estou usando Um outro equipamento Porque É estudo É muito bom isso E é doido Porque as pessoas Elas veem as fotos Vem os nossos conteúdos E não tem ideia De Do estudo que há Envolvido por trás Do conceito Que há envolvido por trás Acha que é só Clicar uma foto E postar É mais que isso Para gerar esse efeito Catártico Para gerar esse efeito De você ter Uma história Sendo contada Você precisa pensar Olha isso Um ano de estudo Para você desenvolver Uma parada E equipamento novo E trabalhando em cima Daquilo E editar diferente E pesquisar Como sai melhor É um trampo gigante Só que a gente faz isso feliz Porque é nossa luta Mano É nossa vida também Tá ligado Mas tem que ser valorizado Exato Exato Eu estava aqui pensando Uma coisa Eu esqueci Mas era Assim Cada Eu A fotografia Dessa macro Eu estava até Com um amigo Outro fotógrafo Eu tenho 10 anos De fotografia Esse doido Já está batendo Os 20 E é bravo Ele chegou Para mim Esses dias Assim Há uns dois meses Ele chegou Fio Na moral Eu não Eu não entendo Essa porra De macro Porque é difícil Eu falei Irmão Não é difícil É extremamente difícil É extremamente difícil Não é Não é assim E há duas semanas atrás Eu viajei para fazer umas fotos É uma coisa rapidinha Né Aí Eu fiz equipamento Fiz a luz toda Pum 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 Deixei tudo no esquema Aí eu fiz aquela brincadeira Sabe aquela coisa Que falam que fotógrafo É só apertar o botão Aham Agora vai lá E aperta Porque já está tudo No esquema Que você vai apertar E vai sair uma foto boa Agora Com tudo Setadinho Tudo 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 Os 10 anos Está nisso Pode apertar o botão Aí é o momento Aperta o botão Isso eu acho lindo E é isso É muito doido Né mano Porque nós somos Nada mais Nada menos Do que essa bagagem Gigantesca De coisas que aconteceram Com a gente Que fomos aprendendo E que colocamos Nossa visão De acordo com Tudo que a gente viveu Tá ligado Então Não é Não é da noite pro dia Que nasce uma parada assim Tá ligado Isso é muito interessante De pensar E são coisas que a galera Quando só assiste Às vezes não percebe Né mano Esse programa Vem muito nesse sentido De falar Ó É maneiro pra caralho Ó o trabalho Que dá por trás Mas E futuro Mano Futuro do O futuro do Baseado no cotidiano Eu lembro que uma época Você tava fazendo uns vídeos Bem maneiros também No Youtube Conversando com uma galera Você conversou com o Santi Isso foi um projeto Que você fez Tava bem interessante Mano Vou lá Vou puxar algumas coisas Eu comecei isso Em 2016 Quando eu lancei o projeto Em outubro Eu pensei Pô vou ter que ir pro Youtube Daqui a um tempo Aí virou ano 2017 Eu conheci o Santi Vocês vão Aí vejam depois No Youtube Tem uma entre dele Primeira pessoa Os dois bases Aí eu vou Aí eu comecei a gravar Eu conheci a Carol A Carol é uma editora Aqui braba Aqui da Glória Aí ela chegou Seguiu o projeto Eu trombei uma vez Na ganja a Lapa Com ela Aí ela falou Pô Eu sou editora Eu falei Então Eu tenho mais um vídeo Aí Tu Quer me abraçar? Quer me ajudar nesse negócio? Aí a gente vê no que rola Aí ela Demorou Aí eu gravava A gente Ela me ensinou Um monte de coisa De Youtube Aí eu não joguei pra frente Mas eu vou explicar Por que que ele não vingou É Dia 1º de outubro De 2017 Um ano depois Do lançamento do projeto Lancei lá no Youtube Pá Lancei já duas entrevistas E tudo Isso que eu só achei Cinco dias depois A polícia veio na minha casa E Depois disso A desmotivação De trabalhar com o Youtube De chamar muita atenção Desmocou Porque aí Veio na minha casa E aí Aí Youtube Mas Youtube É uma coisa Que eu vou voltar em breve Porque eu acho que As entrevistas Elas são coisas Muito ricas Mano Troca de ideia De conhecer outras pessoas É A possibilidade Das pessoas Conversarem Sabe Eu gosto muito Da perspectiva Que eu coloco Que é Em primeira pessoa Ou seja A pessoa assiste Vendo os meus Dois braços Minha perna E trocando ideia Assim como Se tivesse uma live Não é uma live Mas trocando uma ideia De frente a frente Sabe Legal A primeira pessoa Que eu entrevistei Foi a Luana Luana era Assim Antigamente Em 2017 Em 2016 Eu fazia o seguinte esquema Eu chegava pra pessoa Você quer fotografar pro projeto? Brota aqui em Santa Tereza Que a gente faz Dá uma volta Faz uma foto Pro projeto De algum caso Aí ela chegou Pô eu quero fazer uma foto Aí eu Eu falei Então Topa Experimentar Gravar pro Youtube? Aí ela Topa Aí eu peguei o suporte Lá Eu tenho um suporte De gaita Pra deixar a câmera GoPro Aqui na minha boca E eu consigo Fumar Gravar Tranquilamente Conversar Pô É lindo Você se sente Assim É legal Se você estiver fumando Um que você pode Sentir que tá ali também Sator E é E é muito maneiro É um projeto Que é muito o Youtube Pra fazer isso Pra essas entrevistas Entrevistei A Luana O Sante O João Jarrão Rude Que é um MC De São Paulo Não conhecido E um casal Vitória E Esqueci o nome dele Que Foram Eu acho que foram seis É muito rio Que é muito maneiro Eu acho foda Mano E eu acho esse conceito Também De você É uma visão Meio que Da tuas fotos Né mano Uma visão em primeira pessoa Que você tá fazendo no Youtube Também Então essa linguagem Você adaptou bem pra caramba Mano Você levou o formato de foto Que você fazia Pra um formato de vídeo Tá ligado Ficou tudo a ver Mano Eu achei foda Quando eu vi essa brisa Eu falei Pô Filma do Benzão Ele podia fazer uma entrevista Normal Como todo mundo faz Mas ele botou Uma entrevista Numa visão No formato Da parada Das fotos Que ele já faz Tá ligado Eu achei foda É que no Youtube Faz espaço pro lado No Instagram É muito curtinho Né É 5 por 4 No Youtube É uma larguinha Ele pode Pô Youtube Youtube é uma plataforma Vacilona pra caralho Com certeza Mas Chega nas pessoas Né irmão E é uma parada Que divulga Nosso trabalho Mas eu tenho vontade De voltar no Youtube Porque é isso É importante estar lá Ah Eu sou Uma coisa Né Aí essas bagagens Todas Por exemplo Eu sou formado Em arte Pelo Parque Laje Eu fiz A fundamentação Do Parque Laje Como a base teórica De arte Que você tem lá Você fica tipo Um ano e meio Estudando Dois anos Estudando arte Fotografia Aí você pega Vários cursos Fui bolsista E também estudei cinema Então Coisas assim Quando eu pensei No projeto Como jogar Do projeto Pro Youtube Eu sempre tive Uma pira De Na faculdade Eu já tinha A pira De fazer Plano sequência Em primeira pessoa Me inseri Sempre foi uma pira Assim É real Uma pira Me inseri Em planos de filmagem Então Mas Colocar No suporte De gaita E fumar Com as pessoas Tranquilamente Na minha boca Foi revolucionário Porra mano Fumar Fumar No suporte De gaita Isso é muito Boa Né cara Os caras inventam O negócio Pro instrumento E vai o fio E fala Calma aí Pô Esse negócio Aqui é mole Isso aqui O que Filma a galera Vou ficar aqui Na boa apertando Um ainda Acabou E assim Eu fui muito louco Porque eu tava Em São Paulo Aí eu cheguei Olhei Na OLX De lá Aí eu vi O mano Eu falei Ô Me veja O suporte De gaita Aí Encontra No metrô Da república Demorou Fui lá Comprei Aí ele chegou Pô Tu toca gaita Não Não Aí ele Sério Mano Sério Vai virar Uma câmera Vou colocar Aqui na minha frente Vou ter os braços Vibre E ele Caralho Vai ser Mano De cara Maconheiro É foda Maconheiro Já inventa Alguma parada Tá ligado Maconheiro Não vê o negócio Normal Já fala Hum Isso aí Dá pra fazer Ah Outra parada Que eu ia falar Que eu acho Super interessante E que acrescentou Muito ao trabalho Da nossa militância Foram esses pontos De encontro Que a galera ia Tipo Ganjá Tipo Zion Tipo Colab Mesmo Comuna Tá ligado Os lugares legalais Que fizeram com que A gente pudesse Ter contato Pessoalmente Uns com os outros Tá ligado Porque tipo assim Eu já te conhecia Mas aí Estar com você Dando roleta Lá tomando uma cerveja Mano Quantas ideias De projeto Quantas inspirações A galera já não teve Estando fumando Uns com os outros Nesses lugares Foram um lugar Extremamente importante Pra construção Do que a gente Pode fazer Atualmente Também Assim Porque Cinco anos Atrás Mano Assim A gente ia Pra Ganjá Lapa Ou a gente No ano seguinte A gente foi Pra Smoke Smoke Ah Smoke Lounge Lá na Smoke Lounge Ou ali Pô Sabe E são lugares De resistência Porque eles são lugares Assim Donos maconheiros Que pensam sobre Maconha E Abriram Umas portas E abriram Com pé na porta Pra gente Sabe Ah Você pode fumar aqui Você pode falar E a gente se encontrando E a gente podendo Ter um lugar seguro Pra encontrar Novas pessoas Pra falar Sobre maconha Pra falar Abertamente Sobre maconha E Pô Ganjá Tinha os domingos Canábicos E Falaram assim Nos domingos De vez em quando E era Uma confraternização De cultura Sabe Eu acho isso Muito foda Assim Hoje são lugares De resistência Que salvaram a gente Eu sou Por exemplo Pessoal da Ganjá Já cheguei pra eles Muitas vezes Eu sou muito grato A vocês Porque assim A gente poder Perturbar Uma galera Do nenhum lugar Foi um lugar Que eu fotografei Durante ano 2016 e 2017 Eu fotografava muito lá Mano Eu faço questão Também De sempre deixar Registrada A importância Nesses lugares Mano Porque é isso A gente se encontrava Tava sempre Tu Zanon Binha Gabes Porra mano Isso já é uma galera Fodida de maconha E eu ia direto Também Aí tu vê Todo mundo de São Paulo Quando vinha Ia direto Nesses lugares Mano Porque a gente Tava lá sempre E é muito importante Mano É muito importante Conversar pessoalmente Sobre esse assunto Tá ligado E conhecer as pessoas Pessoalmente Tá ligado Isso é outra coisa Na internet É muito maneira Super importante É claro Mas quando você sente A vibe da pessoa Quando você Conversa com ela Quando você vê que Aquele produtor de conteúdo Que você acompanha É nada mais Nada menos Que um maconheiro Normal Fazendo o corre dele Tá ligado Isso aproxima muito A realidade da luta Da realidade da pessoa Eu acho muito legal Você falando isso Já veio na minha mente Quantas vezes Já encontrei Galera doida Voltando no trem Quantas vezes Tô voltando de missão Tá lá Enquanto galera Filho Tu tava voltando de onde? Já Do mesmo lugar que você Foi qual? Aí É isso Sabe É Isso é legal Isso é legal E é importante Mano É importante É o pessoal entender Que quem tá fazendo No rolê Quando a gente tá no rolê Tipo Caraca Tu Caraca Tu aqui Ué A festa não tá boa Tu tá aqui A festa não tá boa Por que tu não estaria aqui? Exatamente Mano Tipo A proximidade Que a gente quer fazer Às vezes É muito doido Porque a galera Sente uma distância Né mano A galera sente uma distância Nossa Só porque a gente Produz conteúdo pra internet Né Quando na real É a mesma coisa A gente só tá aqui Só botando a cara De tapa Ganhando bem menos Do que a gente poderia Em algum outro tanto Porque É Mas é isso Ó Falar sobre maconha Gente Não dá dinheiro não Tá Antigamente Eu trabalhava com cinema Eu trabalhava com umas coisas bacanas Sobrevivia bem mais fácil Tá Mano Falou tudo Falou tudo A gente tá aqui Vindo ganhar um pouco menos Tá ligado A gente tá aqui Vindo ter mais barreira É isso Não tem muito glamour Não mano A galera acha que tem um glamour E que não sei o que Não tem não É mó correria A gente se encontra A gente fica reclamando Pra caralho Fumando e bebendo cerveja Tá ligado Falando caralho Pudeu ter que legalizar essa porra Senão eu vou morrer de fome Mano Galera gosta muito Os eventos são fodas Me diz você Esse Potinho Rio da Polícia Foi doido Mano Você tá ligado no Potinho Rio Da Polícia 2016 2016 Tô ligado Tô ligado Graças a tudo Né Graças a tudo Depois foi tranquilo Né As próximas edições Acabou que foram tranquilas Né mano Teve nada de mais É Do nada Do nada A gente dentro do evento Gente Os mano lá Tudo por tanto Os mano Os homens Os homens Polícia Tá Indo lá dentro Com as armas Foram ver se tinha Porque vagabundo viu Tenda de cultivo Deve ter achado que Tinha plantação Aí A polícia quase embargou Mas aí rolou Mas é isso mano E a nossa resistência É essa né Ah vai embargar Não vai não A gente tá aqui mano A gente tá aqui Vai ter festa Tá ligado Vai ter evento Os caras vieram lá De não sei aonde Pra botar stand aí Todo mundo empresário Todo mundo gastou dinheiro Brasil todo Vagabundo Argentina Não tinha como embargar Não tinha como Não tinha Não e no final das contas Cara É um evento super sério Assim como por exemplo As pessoas fazem feiras de arma A gente faz feiras Sobre cultivo Sobre consumo consciente Sobre redução de danos Tá ligado Coisas que movimentam o mercado Que são interessantes Em diversos aspectos Tem feira de chá de bebê Tem feira de casamento Tem feira de livro Tem feira de automóvel Tem feira de maconha também gente Tem feira de animal Tem feira de trator O que pode ter de maconha? A Petrecha Esparapenada E a Paramacona É acessórios Exatamente Exatamente Porra por favor meu querido Por favor Inclusive te fazer essa pergunta né A que passos você anda Que tá A descriminalização Da maconha Aqui no nosso país Desde 2016 A gente tá parado Com esse tema Porque Tava na mão do Teori Teori Não está mais Entre nós Aí foi pro Moraes E eu acho que ele pediu vista E a gente segue pedindo vista E a gente tá vendo Só a descriminalização Porque a gente fala Sobre a legalização Ah não Eu quero a legalização Pô a legalização é interessante É interessante Mas a gente tem que dar Um passo mínimo E a descriminalização É isso A penalização Você não é Não tem que ser mais crime Portar Fumar Plantar Não tem que ser mais crime Isso que a gente tem que começar A voltar A falar Porque Pô mano A gente vê o lado medicinal Que cada vez mais anda Pra Indústria Indústria Porque a gente Como pequeno cultivador A gente não vai ter Cultivo caseiro Não vai ter acesso Dependendo de todo mundo ao redor Nunca Nunca Sim Porque até De Lugares que a gente deveria Um apoio A gente tem Né Porque Todo mundo poderia cultivar Plantar Seu próprio remédio Né Não que a maconha Vai curar tudo Nunca vou falar isso Mas ela vai se amenizar Em algumas coisas A gente Alegrar Também Então É muito doido Isso A gente A gente A gente A descriminalizar A gente Ao mínimo Sabe o mínimo É isso Estamos parados Há cinco anos Eu concordo muito Com você Eu acho que assim É óbvio Que toda questão É urgente Legalizar É urgente Mas a gente Tem que parar De levar Pobre Para a cadeia Preto e pobre Para a cadeia Por conta disso Mano Já passou do tempo Descriminalizar É para ser cinco Sabe uma coisa Que eu fico muito grato Que vocês me Deram um espaço Que eu fico muito feliz Que eu consegui esse espaço Marcha das Favelas 2018 Assim Eu queria levar Minha câmera A GoPro Para gravar alguma coisa Mas eu não tenho Não tinha Questão de Editor Eu não tenho Essas coisas Mano Eu sou só o doido Que produz Eu não sei editar Eu não sei fazer Eu não sei fazer E aí Eu cheguei para os dois Eu falei Então Vou levar minha câmera Pô Posso gravar um negócio Aí vocês Vem se funciona Se não funciona Se Sei lá Se Cabe Aproveitei Ali Eu fiz uma coisa Que eu quero Gostaria muito De fazer Para o projeto Que eu havia Andar com aquela Porra Com a câmera Aqui na pulsa Fazer aquele negócio Bom trabalho Aí Eu gostei muito Que Eu pedi Assim A gente pôde Junto Mostrar A marcha das favelas Assim Para a galera Como que foi Planta Tocando nos becos E manguinhos Como que foi Andando por ali E Ouvir a galera Que estava na marcha Falando sobre E Foi Assim Para mim Eu sou muito grato Por aquele momento Pô Tá maluco Mano Eu que te agradeço Cara Vou explicar para a galera A história foi o seguinte É rolar a marcha das favelas Aqui no Rio de Janeiro Eu estava morando em São Paulo E eu não ia conseguir Cobrir aqui E o fio ia E aí o fio deu essa ideia Pô mano Vou lá Tá ligado Posso gravar Umas paradas Na época Eu fazia o Jornal da Maconha Isso era para sair no JM Ele falou Pô vou fazer lá E mando Aí beleza A gente já pensou Cara Vai vir coisa interessante Do fio Sem dúvida Então já vamos deixar Na pauta do Jornal da Semana A marcha das favelas Aí tranquilo Aí tu mandou os arquivos Para a gente Eu não lembro se tu mandou Ou se eu fui buscar Contigo Acho que eu fui na tua casa Buscar Foi isso mesmo Passei na tua casa E peguei o chipzinho Lá O chip não Que eu recordava Porra Cartão de memória É o cartão de memória Obrigado Peguei o cartão de memória E levei lá Para a redação do Rempa Para editar A gente viu as imagens Falando Mano Isso tá muito foda Isso tá muito real Tá ligado E tipo Entrevista maneirona Eu que editei essa parada Fiquei felizão Fiquei lá sentando Editando Cortando os bagulho Ficou lindo Eu vou tentar Eu vou tentar depois Baixar essa matéria O negócio de ter abertura De falar Mano Vamos fazer Porra Vamos Vamos fazer E é isso Eu sou muito da galera doida Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer o pé na porta Vamos fazer O que é o legal Por exemplo A festa do projeto Aqui no Rio E a festa de São Paulo É muito isso Vamos fazer Eu quero fazer Eu acho que vinga Eu acho que vai dar certo E deu certo É o acreditar real E eu vou ser muito sincero Desde que eu entrei Nessa porra de falar Sobre maconha Eu acredito Numa teoria Tem que ser chato Pra caralho Tem que ser chato Eu concordo Eu lembro Tipo assim Eu fazia o JM Daí rolou De eu fazer uma cobertura Uma vez Da revista maconha Tá ligado E tipo assim Eu já tinha Mandado muita DM Pra revista maconha Mandado muita mensagem No Facebook Pra fazer parada E tal E quando eu cheguei lá no dia Com o jornal da maconha Pra cobrir a parada Aí vieram falar pra mim Pô Pô Tem aquele chato Que faz Mandando mensagem Não sei o que Eu falei É mano Mas de tão chato Eu tô aqui Cobrindo teu evento Tá ligado Tô aqui Fazendo bagulho Andar Vai ser visto Por 20 mil pessoas Tá ligado Isso é ser chato Tem que ser chato Tem que ser chato Ou pode ser inconveniente Mas chato pode E mais também Eu me dou Um tempo limite Pra ser chato Eu tô com 30 anos Mano Tipo assim Eu posso ser chato ainda Tá ligado Quando eu fico um pouco Mais velho Eu vou ser mais tranquilo Eu não quero me aborrecer Também Tá ligado Eu só quero Lutar pela minha causa Enquanto eu tenho força Deixa eu ser chato Um pouquinho Por bagulho Andar mais rápido Não é maluquice Da nossa cabeça Tá ligado Mano A gente foi falando Foi falando Foi falando Acabou que Já batemos o tempo Da nossa live Tá ligado Então Vou pedir mano Pra você Tua palavra final O que você quer falar Pra galera Tuas ideias O que quiser deixar Pra esse final de live Agradecer pra caralho Tua presença Tô com saudade Pra caralho De tu Acho que o moleque Foda Me amarro Todos os rolês Que eu dava contigo Sempre maneiro mano Tô com caralho Pastral Gente fina pra caralho Zoeiro pra caralho A gente se divertia muito Só antes de começar A falar de Paraná Eu tava lá na Marichal Lancor Na semana passada Ali sentado A gente lembrou Do dilúvio Que pegamos ali No carnaval Que a gente Não tinha Não tinha como ficar Parecia que tinham jogado Um balde De 20 letras Em cada pessoa Que tava ali A gente tava encharcado E assim Eu lembrei Eu falei Caralho Perrengues do carnaval Que eu gostaria de novo Eu falei Mano Gostaria de novo Esse perrengue Tava ali com os amigos Fumando um Eu não sabia nem Como a gente conseguia Assim É isso A gente consegue fumar Até embaixo Da árvore Mas caralho Ali a gente Apelou Mas a gente conseguiu Memo Ali Ali era quase Embaixo d'água Né mano Pô Era debaixo d'água Embaixo da árvore Já pingava Eu não tinha como Não tinha lugar E Ó Muito obrigado Pelo irmão Então é isso Muito obrigado Por chamar Para trocar essa ideia Pô Falar Basado no cotidiano Só esperar as coisas Ficarem mais de boa Para a gente voltar Tem uma Uma conexão De novo Sabe Porque o basado no cotidiano Não é isso É troca de ideia Conectar com outras pessoas Eu não Atualmente é meio complicado Eu não quis levar ele Para um meio de tal Então é muito Achei mais Razoável Dar um tempo Nele Dar um pouco agora Nessas macros Que eu tenho feito Que estão me abrindo Muito Muito caminho Assim De pensar na possibilidade De outras fotos Sem ser de um Retratos E tudo mais Pensar outras possibilidades Até para fazer mais Um capital Para mim Porque a gente é independente A gente é fotógrafo A gente é artista E só ser foda E é foda E eu tenho algumas coisas Que eu não consigo Fazer publicidade Dessas coisas Não consigo Assim Eu gosto de vender O meu trabalho Eu gosto de vender As minhas camisas Eu gosto de vender O meu casaco Eu tenho uma collab Com o pessoal da Hi-Fi Que em breve Eu vou fazer umas vezes Porra As camisas ficaram do caralho Mano Tá ligado Ficaram do caralho Eu vou fazer Assim Mas Eu não Eu gosto muito E aí Em breve Eu tenho as minhas fotos Sacou Então Fazer tudo sozinho Ainda pensar em outras coisas É foda Mas Eu sou muito grato Pelo carinho Que eu recebo Sabia É muito carinho É muito carinho Tem dia que a gente Acorda aí Pensando Tipo Caralho O que eu vou fazer hoje Mano Tô desmotivadão Aí chega Pum Tem aquela mensagem Bom dia doido Então Fiz isso 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 Porque a ideia Com a minha coroa Falei com ela Sobre maconha E tal Muito obrigado Caralho Mano Olha lá O doido Se sentiu seguro Bastante Com as coisas Que ele está ouvindo Da internet De mim De você Da galera doida Por aí Pra conversar Com a mãe Que Fuma maconha Olha lá Maneiro Isso é muito gratificante Essa coisa É revolucionário Que é uma pessoa De quem Não Que bate Todo mundo Tem que Não Você sente seguro Você acha que não vai dar nada E tudo Vai É muito maneiro Assim E a galera Também Que começa A fazer A família Consumir óleo Porra É revolucionário É revolucionário Irmã É revolucionário Eu vou te falar um negócio Esse carinho Que tu recebe É nada mais Nada menos Do que o carinho Que você Sempre tem Com todo mundo Voltando pra você Mano É isso É um cara Que todo mundo Todo mundo gosta Quem te conhece Pessoalmente Se amarra também Então É mérito teu também Isso Só tá voltando pra você Porque tu faz o certo Mano É isso Tamo junto pra caralho Olha só Tu vai tomar A segunda dose Tu vai esperar Duas semanas E a gente vai se ver E a gente vai ficar Muito doido É isso Então Uma coisa muito doida Nessa pandemia Eu Esse ano Eu tô A 260 dias Sem álcool E Pretendo Assim Continuar Um tempo Mas Tu já bebeu A ponto de poder Parar de beber Também né mano A quantidade de cerveja Que a gente já bebeu Filho Tu lembra daquele dia Ué Naquela gravação Ainda bem Ainda bem Que perderam tudo Daquela gravação Já Rastafari Puta que pariu Gente Gravaram O meu pior Dia Da vida Mais louco De álcool Absurdo Assim Mano Mas eu posso Eu posso ser sincero Eu tava pensando Sobre isso Esses dias Tipo assim Era o debate HC né Que a gente juntou Uma galera lá Pra fazer E eu pensei assim Cara A gente tava conversando Sobre trabalhar Doidão Tipo assim Mano Você foi Tá ligado Isso já é muito importante Mano Você sabia da importância Da parada A ponto de Ok Eu bebi um pouco Mas eu vou chegar lá Até porque A galera é foda Eu preciso tá ali É uma militância Que eu faço parte Mas você tava bem doido mesmo Mas foi de boa Mano Papo reto No dia anterior No dia anterior Eu tava no lugar Mais doido do Rio Smoke Lounge Eu 5 horas da manhã Estava com a Isa Pra mim Phil Tequila Phil Ah moleque Phil Steinheger Vamos no que Tequila Tequila Eu saí de lá Vim em casa Tomei um banho Fui pra Botafogo 9 horas da manhã Eu fui o segundo A chegar Guedes foi o primeiro Irmão Eu já 9 e meia Eu já tava indo Lá na esquina Comprar O litrão De Brahma Porra Caralho Lembra Aí eu Porra Minha alma Saiu no corpo Ah mas acontece Mano Acontece Importante que depois Você aprendeu a lidar com isso Agora tá sem beber E tá bem Feliz e bonito É isso Tamo junto Querido Fica bem E quando puder A gente vai tá junto Pessoalmente Fechou? Beijo Beijo seu lindo Muito obrigado Por ter me chamado Muito obrigado Por essa troca De conversa Ó Vejam Baseado no cotidiano Quem quiser Cair nisso A lojinha Do cotidiano E eu tenho Meu perfil De fotos Macro Fiu Wisman Que é Fiu Wisman É quase uma sopa De letrinha Mas aí depois Você vê No card Aí vai tá lá Vai tá lá Vai tá marcado É só clicar Beijo seu lindo Se cuida Tá Beijo cara Fica bem Até a próxima Tudo nosso Tudo nosso Sempre Conversamos Com essa figura Maravilhosa Da nossa militância Canábica Fiu Wisman Né E assim Como eu Assim como ele Se você tem O baseado No seu cotidiano E gostou Dessa troca de ideias Eu peço Encarecidamente Se estiver assistindo Aqui ao vivo Com a gente Compartilhe Se você tá ouvindo No Spotify A gravação Dessa nossa live Por favor Compartilhe também São poucos cliques Que fazem com que Esse nosso conteúdo Chegue a muito mais pessoas Então Se você quer fazer parte Dessa luta com a gente Pra melhorar A minha A sua vida E a vida do Fiu É só chegar junto Beleza? Na semana que vem A gente volta Com mais um Aperto Rec Por hoje É só E fico por aqui Valeu Sente o cheiro Tu sabe que é o maca O perfume das bombas de raca Sei que tu conhece meus beck Mas por essa cê não esperava Pressionei a pressão seletiva E mutante Eu mudei Eu vejo o próprio genoma Que é um pedaço de vinho Clona Víde a luz e diz Toma Tchau 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 Tchau